Estamos de volta. Uma mulher de 28 anos foi assassinada hoje no bairro da Pedreira, em Belém. Liliane Taíse dos Santos Abreu foi morta a tiros na travessa Timbó com a Rua Nova. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Um crime com características de execução. Parentes ainda tentaram levar a jovem para o pronto-socorro, mas ela não resistiu. A Polícia Civil informou que está apurando o caso para identificar os autores e a motivação do crime. E a gente lembra que se você tiver alguma informação que possa ajudar nas investigações, é só ligar sem se identificar para o Disque Denúncia. O número está aí na tela. É o 181.